Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas E hoje eu troco pra vocês um quadrinho peculiar, interessante Mas que tem que ser visto com calma antes de ser comprado Pra ver se é realmente isso que você quer Porque a Panini, cara, ela fez o favor de vender uma coisa que não é o que tá na capa Eu vou explicar direitinho o que é Antes eu vou falar o seguinte Algum dia desses aí, acho que eu já até comentei aqui rapidinho Alguém me perguntou, ah Rodrigo, tem quadrinho que tu não gosta? Tu sempre gosta dos quadrinhos e tudo mais? Bom, realmente eu gosto da maioria das coisas, tá? Que eu faço review Pelo seguinte, eu sei o tipo de coisa que eu gosto E é isso que eu compro Então quando eu já sei que uma fase de um personagem tá ruim Que um encadernado não é exatamente o que eu quero Aí eu já nem compro, cara Então eu dou tiros mais acertados Pra evitar justamente comprar coisas que eu não vou gostar Lógico que eu tenho um rec de abrangência, de interesse muito maior Eu não me incomodo Não tenho distinções entre Marvel e DC Pra mim é tudo história em quadrinhos de super-herói E eu adoro todas Então tá valendo Eu leio desde os personagens que eu adoro Como Batman, Homem-Aranha, Thor, Hulk Até os personagens que pra mim são indiferentes Não trazem grande apreço Como Capitão América, por exemplo É um herói que tá aqui Eu não tenho nenhuma relação ali de fã com Capitão América Só que se tiver uma boa história do Capitão América eu vou ler, cara Esse é o detalhe E eu vou reconhecer quando ela for boa Outra coisa também é reconhecer o tipo de proposta De cada época, de cada conteúdo, de história e tudo mais E aí dentro disso eu costumo gostar das coisas que vão aparecendo aqui no canal Justamente porque eu descubro o que eu quero ler E leio Consequentemente as coisas só que me interessam E aí eu vou gostar, tá? Então é por isso que tem muito review aqui Positivo e poucos negativos Os negativos ou são quando eu compro assim Uma coisa mais no escuro Ou quando realmente ela me decepciona Mas aí são casos à parte Essa daqui, cara, não é uma decepção É uma espécie de enganação, tá? É uma revista muito interessante Mas também um pouco frustrante em alguns momentos Bom, a revista vocês já viram qual é, obviamente, no título Que é a Super Vilões Unidos número 2, tá? Isso aqui tinha uma premissa, uma proposta muito, muito interessante Só que ela não foi exatamente cumprida E aí a gente tem o problema, cara, tá? A ideia da revista Super Vilões Unidos Da coleção histórica Marvel Era trazer nas quatro edições Justamente as publicações Da lendária revista Super Vilhões Tin Up Uma revista dos anos 70 Que tinha como foco principal Os super vilões, tá? Os vilões da Marvel Eles eram os personagens principais Eles tinham a própria revista deles Isso é muito legal e é um material inédito no Brasil Então era uma coisa rara e legal pra gente ver Só que a Panini disse que ia fazer isso pra gente Só que ela não fez, cara Não fez Ela trouxe um material bom? Sim, trouxe Mas também deixou a desejar Por não cumprir a própria proposta da revista Nessa edição aqui, cara A gente tem tudo menos a revista que eu queria ler Super Vilões Tin Up É bizarro, mas é verdade E o volume 4, cara Ainda tem menos ainda Pra ter ideia, cara É enganação, cara Infelizmente eu venho aqui Defendo a Panini várias e várias vezes e tal Mas também tem momentos que a gente tem que criticar E isso é uma crítica Independente da qualidade do material O material aqui é legal Mas não é o que eu queria ler Lógico que quando eu vi na banca O que que tava escrito aqui atrás Eu podia simplesmente ter a opção de não comprar Mas eu quis comprar, cara Porque eu queria ler Essa proposta aqui De ler uma história sobre vilões Ela me entrega uma história sobre vilões Então Não é Uma enganação total A Super Vilões Tin Up tem como foco o Magneto E aqui dentro vai ter histórias que o foco é o Magneto Então A Panini não me enganou por esse ponto Ela só me enganou De não trazer a revista clássica e rara Que nunca foi publicada aqui no Brasil Que é a série Super Vilões Tin Up Então é só isso a questão da reclamação Mas vamos ao material que tem aqui dentro Que é bem interessante, cara É muito legal Lógico que é aquilo É um material Gera Em maior parte Muito antigo Meio em aberto Por aqui Então Pode não agradar todo mundo Que não consiga entender Talvez a premissa De um quadrinho antigo De um quadrinho Com uma pegada mais inocente Com 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 Uma coisa fantasiosa demais Absurda demais Os personagens ainda se desenvolvendo Cara São quadrinhos Porra De outra época, né Vamos botar aí que já tem 50 anos Alguns desses quadrinhos aqui quase Então Eles tem uma estrutura narrativa E tudo mais Bem diferente Mas são muito legais Tá A gente tem aqui nessa revista Que era pra ter A Super Vigians A gente tem um monte de revistas A gente começa tendo Avengers Vingadores 9 e 10 Lá de 1967, cara As primeiras revistas Solo dos Vingadores Então Tem muito tempo isso E aqui a gente tem uma coisa Muito legal, cara A gente vê um Magneto Ele tá Ele tá exilado Em outro planeta O Doutor Estranho Exilou ele Porque ele é muito malvado Tá Depois Na década de 80 Ele veio exilar também O Hulk, né Que aí gerou uma série fantástica Do Hulk Hulk na Incruzilhada Mas O Magneto tava exilado E aí Ele começa a descobrir Ondas eletromagnéticas Tentando comunicação Com seres De outros planetas Vindas da Terra E aí consegue Através dessas ondas Eletromagnéticas Um caminho de volta Pra Terra É, cara É surreal E junto com ele Ele traz o Grosso Que foi exilado junto Sabe Deus Por quê E o Grosso, cara É igualzinho O Victor Victor não O Igor É Igor ou o Victor? Agora É Igor, né? É Acho que é Igor Aquele Aquele auxiliar Do Victor Frankstein Então Aquele corcunda Assim Ah, mestre O Grosso tá desse jeito, cara Esquece qualquer outra visão do Grosso Que você tem após isso O Grosso é um mero lacai esquisito Do Magneto nessa edição Então Já começa por aí Bem interessante A gente tem, cara A A arte E o roteiro Com o Roy Thomas E John Buscema Então A gente tem aqui Estamos muito bem servidos Dos grandes nomes Da Marvel Daquela época E isso já garante Uma história interessante Então a gente tem uma revista Bem clássica Dos Vingadores Com o primeiro encontro Do Magneto Contra os Vingadores A gente tem muitos momentos Importantes Nessas duas edições A gente tem o Capitão América Se desligando Dos Vingadores Já São nove Bizarro, né Mas Ele já Ah, vou embora Eu não posso mais ser Vingador A gente tem Os recém-integrantes Dos Vingadores Recém-integrados Mercúrio E Feiticeiro Escarlate Ainda em dúvida Sobre a equipe E sendo sequestrados Pelo Magneto Que na época Ainda não era pai deles Querendo que eles Voltem a ser Da Irmandade dos Mutantes Então aí tem todo esse confronto De primeira vez Contra o Magneto A gente também Ainda tem um momento Importante e legal Que é A A Aparição A primeira aparição Do novo Cavaleiro Negro Na verdade Cavaleiro Negro Era um vilão Antes disso Tá E ele morreu Após a morte dele O sobrinho Tentando Limpar o nome Da família Acaba convocando O Magneto Tá limpando Benzão, né E aí Já que ele viu Que deu uma droga Generalizada Então ele vai tentar Se tornar um novo Cavaleiro Negro Pra Segurar a onda Então tem Muita coisa legal Muita coisa importante Mas também tem Muita coisa bizarra Os personagens São muito diferentes No sentido de pensamento Da construção mesmo Da história Tem as cenas Do Homem-Formiga Com a Vespa Num cassino Que são muito bizarras Mas tem uma parada Muito pior Quando o Cavaleiro Negro Tá indo Falar com os Vingadores Não, olha só O Magneto Sequestrou O Mercúrio E a Wanda Cara O nego nem pensa E olha lá Tá vindo o Cavaleiro Negro Acho que ele vai atacar a gente Irmão O Gavião Arquilo Já manda uma flash Na cara Do maluco E eles começam a descer A porrada No Cavaleiro Negro Sem nem perguntar O que houve Ele não Eu preciso falar Com vocês Não vai perguntar Nada Não vai falar Nada Dá porrada no cara É bizarro É bizarro Mas é engraçado Tá Ainda tem Cara Em segundo plano Rolando em outro nicho Da novela O Hércules Cara Ele tá Ele voltou pro Olimpo E achou o Olimpo Devastado E tudo mais E bom Tem essa confusão toda E o mega plano Do Magneto Pra trazer de volta Desacreditar Na cabeça Do Mercúrio E da Wanda Da Feiticeira Escarlate Que eles são bonzinhos Na verdade Eles tem que ficar Quando se humana Aquela novela toda Bem legal Bem divertido Mas Que assim como Na primeira edição De Vigões Unidos Não conclui É cara Essa história Como ela é dos Vingadores Ela tá na coleção Histórica Marvel Vingadores Número 3 3 Número Ah não Isso aqui é em outro Isso aqui é em outro Esquece Esquece Isso aqui é outro Calma É anotação pra depois Mas ela também não conclui O Magneto Ela tem um Um mini Final Com o Magneto E tal Mas a história Do Hércules Fica totalmente em aberto Lógico O foco não é o Hércules Rodrigo Que eu sei Mas A gente sempre fica naquela Pô Queria um pouquinho mais Então É isso aí Depois disso sim Aí a gente vai pra revista Amazing Adventures Número 71 Que não vai concluir a história Essa história realmente só vai ser concluída em Coleção Histórica Marvel Vingadores Número 3 Essa sim Conclui depois Aqui a gente tem O Magneto Em 1971 A história É um pouquinho depois As histórias vão Avançando O ano A primeira é de 67 E essa agora é em 71 Magneto lutando contra os inumanos Ele sequestra o raio negro Os inumanos estão ali Meio Meio Largados É bizarro Tá Uma arte que eu não curti muito Tá Mas é legalzinho Tá A história é meio A arte então Do Magneto É cara Do Magneto É muito tosco É um Magneto Com uma roupa diferente Com uma cara diferente É bem tosco Essa história Mas passa Tá O Magneto lutando contra os inumanos Passa Esquece essa Vá Vamos continuar Que tem coisa boa depois Depois disso Sim A gente tem Super Vagans Tinap Número 14 A única Super Vagans Que tem nessa edição Tá A única Essa daí é bem legal Essa daí é muito legal Pra dizer a verdade Essa história é de 1977 E a gente tem Magneto Mais uma vez Querendo Dominar o mundo E tudo mais E ele vai encontrar O Doutor Destino Cara E tem uma parada Muito legal O Doutor Destino O Doutor Destino Tá jogando A primeira versão Do xadrez Marvel É cara Aquele xadrez Tá vendendo na banca Da Marvel É isso aí Existe também Uma versão Da Igualmoz E existe a versão Do Doutor Destino Na Super Vagans Tinap Número 14 Ele tá jogando Um xadrez Tem os personagenzinhos Da Marvel É muito engraçado Então ele vai lá Falar com o Destino E ele descobre Que o Destino Espadou um gás Pelo mundo inteiro E todos são servos Do Destino Agora Nesse nível Aí é o tipo de história Que rola nessa época São planos Altamente mirabolantes Dignos do Doutor Evil Do Austin Powers Entender aquelas paradas Altamente absurdas E Anos 70 É isso mesmo Que rola nos quadrinhos Nos anos 70 Então Ele tá lá Mas ele fala Ah Magneto Eu vou te liberar Do meu controle Pra ver se você consegue Fazer alguma coisa Aí rola um caos O Magneto Vai lá nos Vingadores Cai na porrada Com os Vingadores Aí essas porradas São engraçadas Que as vezes Os caras parecem Super fortes E as vezes Eles parecem Totais bananas São otários É É muito bizarro Tem uma parada muito boa Tem uma propaganda Do canal Numa das páginas É O Thor Manda lá Um Pelas barbas Jodi Muito bom Tem uma propaganda Do canal Falada pelo Thor Numa das páginas Numa cena É muito legal Isso E aí Rola essa confusão Toda Ele luta Contra os Vingadores Os Vingadores Também estão controlados Pelo destino Aí ele resolve Que vai pra outro lugar Pedir Aí ele encontra Os Qual o nome dos caras Cara Os campeões Cara Os campeões É a equipe mais bizarra Que já existiu No universo Marvel Campeões É a equipe formada Pelo Anjo Homem de Gelo Motoqueiro Fantasma Hércules Porra É um carnaval Cara De gente Que não tem nada A ver Uma coisa Motoqueiro Fantasma Numa equipe Já é uma parada Bizarra Aí encarna Porrada com esses caras Também Sei que é só porrada Meu irmão Chega até a Casa Branca Envolvendo exército Magneto Doutor Destino Campeões Vingadores Hulk Pô É um bunda É bem divertido Tá Essa é bem legal Cara Podia ter só Super Vigantinap Nessas revistas Cara E essa época Os anos 70 A segunda metade Dos anos 70 É muito boa Cara É muito boa Então Essa história vale muito Essa é muito legal Depois disso A gente avança No tempo Mais 11 anos A gente vai pra 1988 Na verdade De 10 anos Tem uma história De 87 E uma de 88 Que X-Men Classics Número 12 E número 19 Isso eu tenho certeza Que já foi publicado No Brasil Na verdade Outras dessas edições Provavelmente Também foram publicadas No Brasil Lá atrás Em Heróis da TV Super Aventuras Marvel Talvez Naquela época Lá de trás Mas Essa daqui Eu tenho certeza Porque inclusive Eu tenho algumas Dessas edições X-Men Classics Que saíram no início Dos anos 90 Aqui no Brasil Então provavelmente Está ali no bolo Aqui a gente tem Duas histórias também Do Magneto Obviamente Que é o tema Da história E com o roteiro Do Claremont Que já é Porra Padrão de qualidade Claremont Claremont Escrevendo Tudo Então a gente tem o Magneto Dando uma Dando uma demonstração De poderes Bem legal Ali E tem uma Traminha É uma história Bem curtinha Tem um assassinato Ali e tal É legal Essa aí o Magneto É legal Nada de outro mundo Mas é uma boa história Tem uma coisa Peculiar Engraçada Que o Professor Xavier Está na praia De Ipanema Ele está lá na praia Todo de terno E tal Aí vem uma mulher Ela está com uma parte De cima do biquíni E uma canga Assim Aí ela Eu estou Com a minha fantasia De carnaval Aí ele Nossa Você está tão selvagem Nessa terra Selvagem Alguma coisinha Bem tosco Mas é bem engraçado Então tem Rio de Janeiro Cara Na revista Essa daí É curtinha E tal Depois a gente vai Para uma outra Curtinha Que é X-Men Classic 19 Essa sim Cara Essa é espetacular Espetacular Essa a gente tem Mais uma Origem Digamos assim Do Magneto A gente volta Para a história Até que a gente Viu no filme Nesse último filme X-Men Apocalipse Aquela ideia De que o Magneto Vai se isolar Num canto Casar E ter uma figuinha Vou viver feliz da vida Aquilo que você viu No filme Tá Tem aqui nessa história Só que numa roupagem Bem diferente Muito violenta Cara Muito pesada Porra Bem obscura Bem legal Tá É Tem umas cenas Bem chocantes Isso aqui E eu fiquei assim Caraca Fiquei com pena Cara Fiquei com mais pena No quadrinho Do que no No filme Própriamente Dito Embora lógico Michael Fassbender Faça a gente Ficar com pena Mas eu também Fiquei com pena No quadrinho Gostei muito Então cara É uma edição Bem legal Com momentos Muito emblemáticos Dos quadrinhos Bem interessante Com grandes autores É legal Pra você Dar uma Uma rodada E ver E ver Épocas Diferentes Você ver Vários Personais Diferentes Em momentos Diferentes Formações Diferentes Dos Vingadores Pra dar Uma guida De conhecer Um pouco De quem É inumanos Campeões Que Que Uma das Uma das Caradas Mais bizarra Que tem Então Pra isso É legal Tá É aquilo Você não vai Estar lendo Um quadrinho Do Do Grant Morrison Do Ed Brubaker Do Ai Qual o nome Do cara Gente Lembra Aí O Demolidor Do Brian Michael Bench Brian Michael Bench Não vai Estar lendo Jeff Jones Tu não Vai Estar lendo Esses quadrinhos Modernos Não Tu vai Estar lendo Quadrinhos Alguns Deles Já Bem Datados Com Premissas Muito De lá De trás Mesmo Então Se tu Tá afim De conhecer Coisas Clássicas Ver Coisas Diferentes Sair Dessa Mesmice De agora Não Que Seja Ruim Não Essas Coisas São Maravilhosas Mas Sair Desse Tipo De Quadrinho De Hoje Em Dia É Uma Opção Interessante Como Eu Disse Minha Única Reclamação Mesmo É O Fato Da Gente Não Ter Propriamente As Historinhas Da Revista Raríssima Super Vegan Sinatra E Algumas Histórias Serem Muito Legais E Acabarem Sem Conclusão Que É Um Pouquinho Chato Mas Também Cara Não Vou Dizer Que É Horrível Não Compre Essa Revista Não Vou Te Dizer Compre Sim Se Você Tiver Espaço No Teu Orçamento Se Você Tiver Interesse Para Esse Tipo De Material É Um Material Muito Legal Vocês Viram Aqui Um Programa Enorme Para Falar Isso Tudo Porque Tem Muita Coisa Legal Acontecendo Aqui Dentro Tá Então Acho Que Novo No Canal Bem Vindo Espero Que Tenha Gostado Desse Enorme Programa Mas Os Programas Aqui São Enormes Se Acostuma Já Que É Assim Mesmo Tá E Dá Um Passo Acompanhar Qualquer Dúvida Crítica Sugestão Bota No Comentário Beleza E É Isso Pessoal Dá Um Abra Também No Facebook Do Pelas Barba Jodim E Até O Próximo Programa Valeu